Você tá querendo começar a jogar de Yasuo, mas não faz ideia de por onde começar? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Chikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Chikanami, mas você pode me chamar só de Chika, e vamos pro vídeo. Já começando aqui com as runas, pro Yasuo eu recomendo que você use as seguintes. Conquistador, Triunfo, Lenda Espontaneidade, Golfe de Misericórdia, Gosto de Sangue, Caça Voraz, 1 de Velocidade de Ataque, 1 de Dano e 1 de Armadura, que você troca por Resistência Mágica se estiver contra um campeão AP. Com relação a Feitiços de Aço, eu recomendo que você vá de Incendiário e Flash se estiver Mid, e Teleporte e Flash se estiver Top. Agora, na hora de ir para as habilidades, eu recomendo que você opine os níveis 1, 2 e 3, respectivamente Q, E e W, e então maximize primeiro o Q, depois o E e por fim o W, opondo a última os níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades do Yasuo, começando com a passiva dele, que são duas. A primeira, é que todo acerto crítico que você recebe de itens é dobrado, apesar de seus ataques básicos causarem 10% a menos de dano. Além disso, toda chance de acerto crítico que você receba após você já ter 100% é convertida em dano de ataque, sendo 10 de dano para cada 20%. A segunda passiva do Yasuo é que sempre que você anda por uma certa distância, mostrado debaixo da sua barra de vida, quando a barra estiver cheia, ao receber um ataque de um monstro ou de um campeão inimigo, você consome essa barrinha para receber um escudo por 1 segundo. Então, enquanto você vai andando, você vai enchendo essa barrinha, e quando ela estiver cheia, no próximo ataque que você receber de um monstro ou campeão, você recebe um escudo. Ao apertar o Q de aço, você irá golpear com a espada na direção do seu mouse, causando dano e aplicando efeitos de contato a todos os inimigos atingidos. Se você acertar no mínimo um inimigo com o Q, você recebe uma stack, e se você tiver duas stacks, ou seja, após ter acertado dois Qs em inimigos, o terceiro Q irá consumir as stacks, fazendo com que ao invés de golpear, você lance um tornado que causa a mesma quantidade de dano, porém tenha um alcance maior e lança inimigos ao alto por 1 segundo. Ao apertar o W de aço, você irá criar uma barreira de vento na direção do mouse. Essa barreira impede todos os ataques e habilidades projéteis de passar, exceto ataques de torres. Então, habilidades como o Q da Morgana, ataques básicos de atiradores, e qualquer coisa que não vai direto no inimigo e sim percorre um trajeto até ele, é barrada pela barreira. O E do Yasuo precisa de um alvo inimigo para ser usado. Ao apertar com o E em cima de um inimigo, você irá avançar atravessando o inimigo e causando dano a ele. O tempo de recarga do E em si é muito baixo, porém, pra cada alvo que você usa o E, o alvo vai ficar com o tempo de recarga. Então você tem que esperar até poder usar o E nesse alvo de novo. Após o primeiro avanço, o próximo causará 25% a mais de dano, e após o segundo, por 5 segundos, os próximos Es causarão 50% a mais de dano. Se você apertar para usar o Q enquanto estiver no avanço do E, ao terminar o avanço você girará sua espada causando dano a inimigos próximos e jogando-os pro alto se esse for o seu terceiro Q. Por fim, a ultimate do Yasuo. Pra poder usar a ult, é preciso que no mínimo um inimigo esteja jogado pro alto dentro do alcance da sua ult, tenha sido ele jogado por você ou por qualquer outra fonte. Então, ao apertar o R, você irá se teleportar até esse alvo, enchendo a barrinha da sua passiva e mantendo esse alvo e outros inimigos próximos que também estejam no alto por um segundo. Então eles já foram jogados pro alto, mas quando você aperta o R, você vai manter eles lá por mais um segundo, enquanto você causa dano a todos eles. E aí depois de um segundo, eles caem no chão. Pelos próximos 15 segundos após a sua ult, os seus acertos críticos possuem 50% de penetração de armadura. Se dois inimigos estiverem jogados pro alto, porém longe um do outro, ao apertar o R, você irá ir pra cima daquele que está mais próximo do seu mouse. Bem, e agora vamos aos itens. De aço, no começo do jogo eu recomendo que você compre a lamina de Doran, uma poção e uma ward. Na sua primeira volta à base, compre a greva do Berserker, e se possível uma ward de controle e uma espada longa. Porém, se você tiver até no máximo 550 de ouro na primeira volta, é melhor você comprar outra lamina de Doran. E se já tiver no mínimo 600, é melhor comprar uma bota e uma adaga. Então, você fechará primeiro o arco escudo imortal, para já te garantir um bom sustain na lane. E no segundo item, você tem duas opções. A dançarina fantasma vai te garantir uma maior mobilidade e dano ao longo do tempo. Enquanto a sedenta por sangue, te dá um sustain absurdo em lutas e um dano maior em menos tempo. Por exemplo, em uma luta que dura 10 segundos, você causará mais dano com a dançarina do que com a sedenta, porém vai faltar cura. Aí, vai meio que de cada um, mas particularmente eu recomendo a sedenta, por ser o item que a maioria dos top 10 e aço BR estão comprando. Após fechar um deles, eu recomendo que você compre o Gumi do Infinito. E a partir daqui, você já vai ser uma máquina de matar de tanto dano que você estará causando. E agora, você fechará itens com base na situação do jogo. Se tiverem muitos campeões se curando no time inimigo, compre o Lembrete Mortal. Se estiver tendo problemas em matar tanques, compre o Lembranças do Lorde Dominique. Se o time inimigo tiver muito controle de grupo pesado, com atordoamento e supressão, compre a Cimitarra Mercurial. E, se não estiver tendo problemas na partida, compre o outro item que você deixou de comprar no segundo, e a Dança da Morte. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de aço. Começando com a dica número 1. Quando estiver passando pelas lanes e quiser chegar mais rápido a um lugar, é uma boa você ficar usando seu E repetidamente nos minions, sendo ótimo para alcançar inimigos fujões. Dica número 2. Durante a lane, mais para o começo do jogo, se estiver contra um campeão que bate de perto, você vai ficar farmando normalmente, e quando o inimigo vier farmar, você usa o seu Q de forma que acerte tanto ele quanto os minions. Assim, os minions não irão te focar e você irá causar um dano a ele. E, se você estiver contra um campeão que bate de longe, é melhor ter uma maior cautela, podendo farmar apenas com o seu Q de longe. E então, quando você chegar ao nível 3, já dá para tentar ir para cima, já que você pode se defender das habilidades dele com o seu W e ir para cima e fugir com o E. Dica número 3. É possível fazer uma jogada usando o seu flash, em que ao avançar e usar o Q para dar aquele ataque giratório, se você apertar o flash bem rápido ao terminar o avanço, você irá girar apenas depois do flash, podendo surpreender inimigos desprevenidos com essa jogada. Mas é melhor só usá-la se tiver certeza que conseguirá matar após o flash. Dica número 4. É uma boa quando pegar o Yasuo, pedir para que um aliado pegue um campeão que joga inimigos para cima, para tornar as lutas um pouco mais fáceis. Campeões esse como o Rakan, o Malphite e o Brawn. Dica número 5. Você pode atravessar paredes com o seu E, tanto se o alvo estiver do outro lado e bem próximo à parede, quanto se ele estiver do seu lado e bem perto da parede. Dessa forma, você também pode usar dos monstros da selva para fugir ao ficar bem do lado deles e então usar o E. Dica número 6. A melhor forma de causar mais dano em menos tempo é usar seu Q sempre exatamente após você dar um ataque. Dica número 7. Ao jogar um inimigo para o alto com o Tornado, você ainda tem tempo para poder dar um hit no inimigo antes de lutar. Bem, se você estiver do lado dele. Use isso para causar mais dano em menos tempo. Dica número 8. Se tem um campeão inimigo com uma habilidade projétil que pode decidir uma luta, guarde seu W para esse campeão. Quando ele começar a animação da habilidade, já use o seu W. Dica número 9. Seu W também é muito forte contra atiradores, que dependem dos seus ataques básicos para causar dano, como o Twitch e a Jinx. É sempre bom guardar o seu W para eles também. Dica número 10. Sua passiva é ativada quando você anda uma certa distância. Então, ao jogar de aço, nunca fique parado. Sempre esteja em movimento, mesmo que seja só andando em zigue-zague. E é isso. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. E se não tiver gostado desse vídeo, o que eu duvido, já que você assistiu até aqui. Por favor, me diga aqui nos comentários do que você não gostou, para que eu possa melhorar no próximo vídeo. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus